olá brasileiros olá brasileiros sabe eu eu não tenho preconceito pra mim brasileiro é ser humano normal igual qualquer outra é isso que eu gostei dos brasileiros os brasileiros parecem muito a seres humanos essa partida eu peguei a Kimi porque eu estou afim só por isso mesmo sim oh meu deus sim florinda executar que emblema fisico nossa que delicia jogar soloque é um prazer imensurável eu adoro jogar soloque no Brasil é muito divertido quando eu estou no Brasil e eu jogo solo e eu caio com 2 e 3 brasileiras eu fico sim muito feliz nossa não cabe no meu peito o meu mamilha parece que até acorda de tanto prazer nossa muito bom eu adoro vocês brasileiros nossa muito bom ai você cai com 2 brasileiras que faz florinda eliminar com emblema fisico como não ficar feliz não é mesmo como não ficar gratificada não é mesmo não é batuta é batuta que fala é muito legal ainda pega o kill nossa que batuta ai que prazeroso ai que legal o time todo falecendo ai que empolgante ai bagas móveis que vai ser que vai ser que vai ser que vai ser